O último, excuse me, o imperador alemão. Estamos vindo a caminho do castelo do Chateau de Hoconesburgo. Subindo aqui, estamos dentro da Savan. Esse é Jean-Rod. É o Chateau de Hoconesburgo. Chateau de Hoconesburgo. No século XV. No século XV. Depois disso, no armas foram inventadas. Então, não era necessário continuar construindo esse tipo de castelo. Então, não havia nenhum empereiro, nem um rei, nesse chateau. É uma fortuna para usar a militação. Então, não era o único chateau. Há cerca de 400 chateos sobre os Bouges, que formavam um pouco a fronteira entre o Saint-Empire Romano-Germanico, onde fazia parte o Alsace, e, claro, as outras partes futuras franceses sobre o Oeste. Então, esses castelos nunca haviam visto nenhum reino ou empereiro. Esses castelos eram para militares. Só, digamos, eram grandes ou pequenas fortes. Em todos os dias, lembrem-se, que a Alsace-Region belonged ao Holy Roman-German-Empire. Então, não havia nenhum link com o Reino-Franco. Então, lembrem-se, Colmar é localizado de 200 metros...